Bom dia! Vamos deixar a preguiça de lado, acordar, já vai alongando aí, ó. E a gente vai começar hoje falando em levantar peso, né? Sábado de manhã agora você já vai começar a pensar, meu Deus, levantar peso! Quem é que ia imaginar que um pneu que você tivesse aí no fundo da sua casa, você poderia transformar num equipamento pra te ajudar a fazer uma aula de treinamento funcional, por exemplo, que trabalha vários músculos. Não é isso, Marco? Bom dia, Maíta! É um prazer estar no seu programa mais uma vez e vou te dizer uma coisa, pneu não é coisa só de borracheiro, não. Vocês vão ver o que nós vamos aprontar com eles. É isso aí, Marco, daqui a pouquinho. E hoje no quadro receita é uma deliciosa coxinha loucada. Sim, porque aqui você pode comer coxinha, doce, só que com todas as receitas do programa por você, porque é tudo funcional. Trocando os alimentos, né? Você pode comer de tudo. Hoje um bate-papo também com o doutor Alex Saurin, urologista, sobre rim único. Vale a pena guardar. E no quadro, tirando as suas dúvidas, olha só, a pergunta é sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo e também sobre hérnia de disco. Estamos iniciando mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente nesse programa com o quadro tirando as suas dúvidas. Você já sabe, tem dúvidas, mande um e-mail pra gente, o e-mail tá aí no seu vídeo, ó, mktporvocê.com.br. Nós vamos procurar os melhores profissionais pra responder pra você. E olha só, hoje nós temos duas perguntas. Uma pro doutor Luiz Gustavo Estrujão Cabeça e Pescoço e a outra pro ortopedista, doutor Luiz Antônio Depieri. Tirando suas dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos. Sua visão levada a sério. E medical saúde familiar. Primeira pergunta. Gostaria de saber um pouco mais sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo. Quais as diferenças, as causas e se há sintomas de um e de outro? Quem responde pra você é o doutor Luiz Gustavo. Bom dia, doutor Luiz Gustavo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. São duas doenças que acometem a glândula da tireoide e são muito comuns no nosso meio. O que é uma doença e o que é outra? O hipertireoidismo é quando a gente tem uma produção aumentada do hormônio pela glândula da tireoide. Ele pode vir acompanhado de sintomas que aceleram o nosso metabolismo, traduzindo em uma sensação de aceleramento do coração, que é aquela famosa taquicardia. A pessoa pode ter emagrecimento. A pessoa pode ter também distúrbios do sono, alterações cardiovasculares. Podem ter alterações no nível de pressão, desenvolvendo arritmias cardíacas. E pode ter também o desenvolvimento de alterações hormonais importantes, que podem trazer muita alteração relacionada também à textura de pele e de cabelo. O hipotireoidismo é uma outra alteração que seria basicamente a diminuição na produção hormonal. Então, a gente vai ter os sintomas como ganho de peso, uma alteração como secura na região da pele, queda de cabelo, uma lentificação do nosso metabolismo. Então, a pessoa vai ficar com uma sonolência exagerada, um cansaço, uma sensação de fraqueza e sempre com uma sensação de fadiga. E, além disso, as alterações se traduzem também no metabolismo, com ganhos nos níveis de colesterol, triglicérides, e por isso também deve ser corrigida com o uso de medicação. As duas alterações funcionais da glândula, elas têm tratamento. O tratamento, na grande maioria das vezes, se baseia em remédios. Quando existem alterações, além da alteração funcional, ela pode cursar também com nódulos da tireoide. E aí é uma outra situação que a gente também precisa diagnosticar a característica desses nódulos para saber se tem indicação de associação de tratamento com outros medicamentos, tratamento clínico ou outras terapias para a gente poder tratar desses nódulos, incluindo o tratamento cirúrgico. Então, vale a pena ficar de olho nos aspectos relacionados à parte do nosso metabolismo e dos sintomas que a gente apresenta. E, na dúvida, sempre procurar um médico especialista para poder fazer os exames habituais e, assim, começar um tratamento mais específico. Ok? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Um grande abraço. Obrigada pela participação. E a segunda pergunta. Gostaria de saber um pouco mais sobre a hérnia de disco. Legal. É verdade que não tem cura? Dr. Luiz Antônio Depieri, bom dia. Bom dia, Maíta. Vamos tentar, então, esclarecer as dúvidas a respeito da hérnia de disco. A hérnia de disco é uma patologia que nós temos na nossa coluna lombar e essa hérnia é provocada normalmente, tem vários fatores que pode levar, mas uma das coisas que realmente leva a pessoa a desenvolver uma hérnia de disco está relacionada com a parte de esforço físico e, às vezes, até alguns tipos de exercícios muito fortes no levantamento de peso pode levar a uma hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Na verdade, entre uma vértebra e a outra, nós temos um disco que faz um amortecimento entre essas duas vértebras. Esse material, dentro do disco, ele pode sofrer um processo de uma ruptura do anel que fica em volta desse disco e ele migrar para dentro do canal medular. Desta forma, ele começa a comprimir a raiz nervosa e que vai levar o indivíduo a ter muita dor no membro correspondente desse nervo ou até a perda de força. Quanto ao fato de se tem cura ou não, exatamente, nós podemos falar com toda segurança que os tratamentos de hérnia de disco têm solução, sim. Tem tratamento, a pessoa consegue se recuperar e consegue, inclusive, voltar a fazer todas as atividades que ela continuou, que ela fazia antigamente. Só vai depender de uma coisa, do tratamento que for estipulado a essa pessoa, do profissional que está atuando no caso, o acesso em cima dessas cirurgias, porque, na verdade, é um tratamento, às vezes, ele é cirúrgico, sim. Você tira o material que está comprimindo a raiz e a pessoa volta a ter as suas atividades normais. Agora, é muito importante saber que a hérnia de disco tem que ser muito bem conduzida, o tratamento. Porque se você tem uma hérnia de disco e você não faz o tratamento que precisa ser feito para descomprimir esse local que está comprimindo o nervo, logicamente que você não vai ter melhora e aí, então, é que se começa essa confusão no sentido de dizer que a hérnia não tem cura. Não é isso. É que o tratamento não está sendo estipulado, não está feito da maneira correta. Acho que, se tiver qualquer outra dúvida, a gente pode esclarecer. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Quem indica medical, amigo é. Afinal, bons amigos compartilham saúde. Se a pessoa que você indicou fechar o medical, você ganha uma mensalidade. A medical, além desses outros benefícios, tem uma ampla rede de médicos, laboratórios, exames de imagem, odontologia e muito mais. A medical está presente em Arassatuba, Birigui, Guararapes, Mirandópolis e Valparaíso. Procure a medical mais próxima de você. Indique já os seus amigos. Participe! Nós vamos para um breve intervalo e ainda hoje, no quadro Receita, uma deliciosa coxinha low carb, atividade física para você utilizar um pneu e um bate-papo com o doutor Alex Saurin sobre rim único. Não sai daí não, porque é rapidinho. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia. Bom dia. Que é a segunda vez que está aqui com a gente, né, Gabriela? Imagina. Segunda, mas vai voltar bastante, né? Ah, perfeito. Bom, e você preparou hoje uma coxinha? Uma coxinha low carb. Low carb. É. Low carb é aquela estratégia que a gente usa que tem menos carboidrato. Então a coxinha não vai farinha de trigo, não vai farinha de trigo, não vai mandioca e nem batata. Eu peneirei, eu triturei o frango para ficar como se fosse uma farinha, tá? Então a gente joga um ovo. Um ovo. E três colheres de requeijão. Eu adoro requeijão, né? Então falou que vai requeijão. Requeijão, frango, meu Deus. Ela é uma receita super proteica. Vai o frango, vai o requeijão e o recheio vai do que você quiser, né? Aqui você trouxe o queijo? Eu trouxe mussarela. Mussarela, ela vai no recheio? Vai. A técnica low carb, ela faz com que a gente consiga usar alimentos não tão light. Você pode rechear com requeijão, com queijo mussarela ou a carne. Ela é uma linha mais, que usa mais a proteína e a gordura. Certo. É mais ou menos assim. Tirar mesmo o carboidrato, né? Isso. A massa bem homogênea, como se fosse uma massa de coxinha mesmo. Já tá pronta pra fazer? Já tá pronto. Só fazer. Uma colher mais ou menos e a gente vai moldar. Coloca um pouquinho na mão, abre um pouquinho ela. O recheio, como eu falei, pode ser do que você quiser. Sim, porque a massa já é de frango. Então legal você não rechear de frango. É, então eu já fiz ela sem recheio, que ficou super gostosa. Essa semana eu fiz de ricota com cheiro verde, ficou uma delícia. E com requeijão, esse modo tamanho de uma coxinha. Eu gosto de empanar no gergelim. Certo. Mas pode ser na linhaça, pode ser na quinoa, do jeito que você quiser. A gente coloca numa assadeira untada. Aí o tamanho vai do que você quiser. Se quiser fazer maior... Olha, pra quem não sabe moldar a coxinha, explica aí direitinho, porque ela ficou perfeitinha, né? Acho que é prática. Aperta pra colocar o recheio, fecha e faz um biquinho. Normal, como se fosse uma bolinha e depois... É, você faz só um biquinho, ó. Você vai apertando, você pode enrolar. Pode fazer uma coxinha, pode fazer uma bolinha, um croquete. Aí fica a seu critério. Uma bolinha de queijo low carb. É, ótimo. Uma massa de frango. É, a minha eu assei na fritadeira, aquela fritadeira sem óleo, de ar, e assei no forno. As duas deram certo. Esse tanto, essa receita dá quantas coxinhas? 700 gramas dá mais ou menos umas 25 coxinhas deste tamanho. E um tamanho razoável, né? É um tamanho bom, é uma porção bacana. Dá pra congelar também? Dá pra congelar. Eu faço, eu passo, eu finalizo ela, coloco num saquinho e congelo. É uma receita prática, um jantar mais fácil. Ai, não deu tempo de preparar alguma coisa, pronto. Saudável. Agora, vamos lá. Pra quem tá aí com uma dieta pra perder peso, quantas calorias ou quantas unidades pode ingerir no dia? Normalmente eu passo, é como a refeição, né? Eu passo três ou quatro coxinhas já satisfais. Como é uma coxinha proteica, a proteína sustenta. Então ela sacia. Então, três, quatro já é o suficiente. Olha o tamanho, dá. Então, no forno pré-aquecido, 180 graus. No meu forno, foi meia hora. Meia hora. Depende da potência do seu. Na fritadeira air fryer, na sem óleo, demorou 15 minutos. Já tá pronta a nossa coxinha low carb. Eu não vou pegar maior, porque o Paulo já vai falar que é pra eu dar uma mordidinha. Então eu já vou pegar uma menorzinha. Vamos ver. A gente tá aprovado. De queijo, né? Recheio de queijo. E aí? Muito bom. Muito bom, né? Que bom. Eu não fico com uma massa pesada, né? Por ser de frango, por ser de mandioca ou de batata. Gabriela, obrigada. Uma delícia, viu? Obrigada pelo convite. E depois que a gente come uma coxinha low carb, nós vamos malhar, né? Vamos malhar. E agora, como eu falei, né? Quem imaginou que com um pneu que você estivesse no fundo da sua casa, você pode fazer aí um treinamento funcional. Então o Marco Turrini vai ensinar pra você como trabalhar com o pneu no fundo da sua casa, na frente, como você quiser. Bom dia, Marco. Atividade Física Oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Olá, pessoal. Hoje nós temos o Maurício e a Neiva, que vão nos ajudar a mostrar tudo o que se pode fazer com os pneus. Vamos lá? O exercício com pneus, você pode fazer em casa, tranquila. São exercícios globais, que trabalham muito bem a musculatura das pernas, abdominal, dorsais e braços. Vamos lá? Agacha, arremessa. Isso. Novamente. Isso, muito bom. Então você agacha bastante, dá uma paradinha, eleva o corpo e arremessa o peso. Isso, muito bem. Nesse exercício, nós estamos trabalhando pernas, veja lá, o agachamento, dorsais e abdominal. Contraia o abdômen e arremessa. Então é um trabalho excelente para glúteos e pernas, tá? Agora nós vamos fazer um exercício de tração, força dos braços e isometria nas pernas. Vamos ver? Vamos lá? Puxa. Isso. Agacha um pouquinho. Toda a força. Isso. Muito bem. Agora nós vamos fazer um exercício aeróbico e de explosão para as pernas. Fiquem vendo. Arremessa, burpe, salta sobre o pneu, amortece a queda e sugira o corpo. De novo. Arremessa, burpe, salta sobre o pneu e amortece a queda. Boa! Agora nós vamos fazer um exercício de força. E resistência, cardio. Vamos lá? Burpe. Arremessa. Vamos lá? Exercício aeróbico. Arremessa. Arremessa, salta, salta de novo. Virou. Arremessa. Salta, salta. Isso. Virou. Agora nós vamos fazer um exercício de altíssima intensidade. Uma corda amarrada no pneu e vamos dar um piquezinho. Vamos ver? Vai! Nesse exercício, nós vamos fortalecer as pernas e glúteos. Vamos lá? Afunda, braço para frente. Essa tração faz você trabalhar bem a musculatura das pernas e dos glúteos. Mantenha a postura sempre ereta, abdominal contraído. Isso. Afunda bem. Mantenha o equilíbrio. E quem de nós nunca rodou um pneu na rua, né? A melhor brincadeira de criança. É um exercício aeróbico e desenvolve a corrida e força. Vamos lá? Vamos lá! Aquela alegria de sempre! Viu só, Maita? Como pode treinar, se divertir, fazendo várias coisas legais com os pneus? Até a próxima! Obrigada, Marco! Você viu só, gente, quantas coisas que você aprende aqui no programa Por Você? E, ó, para você fazer um treinamento funcional, é fácil. Tenha aí na sua casa um pneu, ok? A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, porque no próximo bloco, o doutor Alex Saurin, urologista, vai falar sobre a insuficiência renal. Eu volto já. Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado o doutor Alex Saurin. Bom dia! Bom dia, Maita! Prazer em receber você aqui mais uma vez, doutor Alex. Eu que agradeço o convite. A gente vai falar de um tema que é rim único. Bom, como é a vida? É possível a pessoa ter uma vida normal com um único rim, doutor Alex? Sim, é possível sim, Maita. Primeiramente, eu vou te falar, explicar para os telespectadores o que é o rim, qual é a função do rim. As pessoas nascem com dois rins. Geralmente, todas as pessoas nascem com dois rins. Eles estão localizados na região lombar, um de cada lado da coluna. O rim no nosso organismo, ele tem a função de filtrar todas as toxinas produzidas pelo nosso organismo. Ele tem uma função de limpeza no nosso corpo. Ele pesa aproximadamente 150 gramas e ele tem um tamanho em torno de 10 a 12 centímetros, mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Mas é totalmente possível uma pessoa viver com um rim só. A pessoa só terá problema de insuficiência renal quando tiver comprometimento de pelo menos 75% da função renal. Certo. E quais são as causas que podem levar a pessoa a perder um rim, para que ela viva com um rim só? Pessoa que tem um único rim. Ela pode ter um único rim, porque ela já nasce com um rim só. Isso aí chama-se... Isso não é normal, mas acontece? Um em cada mil pessoas nascem com um único rim. Certo. Essa condição chama-se a genesia renal. Certo. Existem outras condições que levam o paciente a viver com um rim só. Um tumor no rim, a necessidade de se realizar uma cirurgia para retirar o rim devido a esse câncer. Pessoas que fazem doação de rim para outras ou familiares. Certo. Ou pacientes que sofreram algum acidente que teve lesão renal e houve a necessidade da retirada desse rim. Essas são as principais causas do paciente vir a ter um rim único. E como é que é a vida dessa pessoa que tem um rim só? Ela tem que se privar de alguma coisa ou ela pode ter uma vida normal? Ela pode ter uma vida normal. Ela não pode ter excessos. A pessoa que tem um único rim, ela deve, pelo menos a cada seis meses, procurar um médico para fazer uma avaliação. Para ver como está o funcionamento do rim. A gente consegue ver isso basicamente através de três parâmetros. Um exame de sangue, um exame de urina e a medição da pressão arterial. Exame de sangue, a gente pede dosagem de creatinina e faz um cálculo estimado da taxa de filtração glomerular. Para ver como é que está o funcionamento do rim. Análise de proteína na urina. O paciente que tem lesão renal deixa passar proteína para a urina. O rim tem uma membrana de filtração que impede a passagem de grandes moléculas para a urina. E a albumina, por exemplo, que é uma proteína, é uma molécula grande. E quando ela está passando para a urina é porque tem lesão renal. E o outro parâmetro seria a avaliação da pressão, que o rim também tem a função de fazer o controle da quantidade de água e eletrólitos que nós temos no organismo. Então ele regula a pressão. Nós falamos o que pode levar a pessoa a ter um rim só. E o que leva a pessoa a ter a insuficiência renal? Uma pessoa que tem rim único, que não cuide dele, pode evoluir para a insuficiência renal se ele não cuidar. Mas as principais causas do paciente ter uma insuficiência renal é o diabetes e a hipertensão arterial. Existem também algumas condições associadas ao uso de medicamentos. medicamentos anti-inflamatórios são medicamentos que podem agredir o rim. Então o uso crônico de anti-inflamatório por longo tempo pode ocorrer problemas de insuficiência renal. Bom, e quando instalada, quando a pessoa tem uma insuficiência renal, quais são os tratamentos? Quando a pessoa já perdeu 75% do rim dela, ela começa a apresentar insuficiência renal, ele vai precisar fazer diálise, que pode ser uma hemodiálise ou uma diálise peritonial. Como o rim não funciona, há necessidade do paciente ir até o hospital, se ligar a uma máquina que vai fazer a função do rim, vai retirar todo o sangue do paciente, esse sangue passa pela máquina, a máquina filtra e devolve o sangue ao paciente. E a diálise peritonial é feita em casa enquanto o paciente dorme. E das duas formas, ele consegue sobreviver, porque a máquina está fazendo essa filtração que o rim não estaria fazendo. Bom, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Deixo um recado para os nossos telespectadores, para que a gente possa prevenir tudo isso, né? Tem a questão do sal, a nossa alimentação, você falou de anti-inflamatórios, eu também desconhecia essa questão do anti-inflamatório, que ele pode causar uma insuficiência renal, é isso? Se eu entendi direito? Isso, isso mesmo. A gente deve procurar ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Em relação à parte da alimentação, o excesso de sal e o excesso de proteína são prejudiciais ao rim. Então, paciente que tem insuficiência renal ou que tem um rim único... E acho que até para quem tem os dois, tem que ter um consumo controlado de proteína e de sal. Fazer atividade física, evitar tabagismo, controlar o peso, consumo moderado de álcool e evitar o uso crônico de anti-inflamatórios. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor Alex. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT Interior. Se você perdeu alguma coisa, acesse o portal do SBT Interior, que fica tudo registrado lá. Tenha um bom sábado, um bom domingo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto